A família nunca gostou muito de PIX, só de receber PIX, né, Thales? Agora, de fazer transferência, de fazer transações registradas, ela nunca gostou muito, né? É por isso que eu acho que dificilmente vão encontrar alguma coisa na conta deles que seja significativa por causa disso, porque eles trabalharam muito com dinheiro vivo, e dinheiro vivo, segundo o COAF, é muito usado para transações que a gente não quer revelar a fonte. Mas eu creio que o sigilo fiscal, esse pode atrapalhar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, há muito tempo atrás, ele disse, numa entrevista lá no Rio de Janeiro, quando ele era deputado para uma televisão lá no Rio de Janeiro, ele disse, eu sonego sim, sonego tudo, sonego, eu sou contra o imposto de renda, sou contra o imposto de renda do leão, eu sonego sempre que eu puder. Está dito lá, está dito pelo Bolsonaro. Essa é a ideologia dele. A sonegação é a ideologia dele. E até depois o professor Walter, que é um homem mais culto que eu, pode trazer a origem da palavra sonegar. Porque ele sonega, ele nega, ele esconde, ele sonega a vida inteira. E, no caso de imposto, essa sonegação, se você romper o sigilo fiscal dele e fizer uma varredura, você vai ver que tem problemas, eu acho. Acho que é o mais perigoso para o Bolsonaro e para a Michelle é a sonegação fiscal. Porque ele declarou, ele mesmo já declarou, que sonega sempre, sempre sonega tudo que ele puder. Olha, Professor Walter, pode falar. É o seguinte, a nossa Polícia Federal é uma polícia técnica, é muito boa polícia. Só que existem protocolos, existem algumas regras para o inquérito policial, que tem por objetivo a busca da verdade. Uma das regras é essa quebra do sigilo fiscal e do sigilo bancário. Todos na Polícia Federal, eu acho que até as mesas dos delegados sabem, que o Bolsonaro usa a técnica dos lavadores de dinheiro. Ou seja, usar o dinheiro em espécie. O papel moeda. O que é mais fácil de circulação. Tanto é que a legislação, a lei que reprime a lavagem de dinheiro e também a ocultação, estabelece a competência do COAF exatamente nesse ponto. Sobre movimentações financeiras picadas e sobre dinheiro vivo, pagamentos de grandes transações ou médias transações com dinheiro vivo. Então, ele usa a técnica de lavagem. Então, a polícia bem sabe disso. Agora, como o Tales lembrou, o problema dele pode ser nessa área fiscal. Com relação à área do sigilo bancário, o sacamuto pagou em descuido. Sim, poderá viver um descuido. Ele dá uma bobeada. Como a gente conhece várias histórias, inclusive na norte-americana, com relação à máfia norte-americana. Então, pode haver um descuido. Sim. Agora, nessa parte fiscal, tem uma regra básica que vem da sabedoria lusitana. E eu já falei aqui uma vez, sacamuto, que é o seguinte. Quem cabritos, atenção, quem cabritos possui e cabras não tem, de algum lugar os cabritos provém. O Bolsonaro tem um patrimônio imobiliário, o Bolsonaro vai ter dificuldade de fazer o quê? Um jogo de casar. Ou seja, o que ganhou, o que recebeu, o que tem. E as declarações de imposto de renda, se são verdadeiras, corretas, aí é que ele vai ter problemas. É o velho do jabuti não sobe árvore sozinho. Se está lá em cima, alguém colocou lá. Alguém. Alguém colocou lá. O...